Nothing more for you But it was a long time we didn't know And we had a moment of joy So, today we killed a little bit The first shows that you did here in Cuiabá I don't know if it was in the UTS At the time in Cuiabá Or if it was here in Chapada It was in the UTS but in Cuiabá The program has been 20 years Don't worry about the trajectory Don't worry about the trajectory I'm more or less than in Cuiabá I'm more or less than in Cuiabá But after all this trajectory It's going to be, living the joy But keep it safe Making a successful business I'm even making it difficult Now, for less success, keeping it in Cuiabá Not easy to do. It's the work we did i'm writing a little bit And my friends I think like I think I'm going to put it in Cuiabá Honestly, I feel like the artist is showing up Eu não conheci ele postar foto Um filho hoje em dia é normal né Eu conheço O entrevistador Sabia por que que nós faz Nada Olha aí dona Natália Eu não tomei Quando eu preciso Eu não entendi nada E eu desde o começo Querendo que ele dava entrevista também Ele pega o meu ponto Ele fala que eu to vendo Isso ai vai ser Vai ser sucesso Vai ser um meme Mas cara eu acho que é muito bacana O que a gente tava falando É exatamente isso Porque esse carinho Mostra ele ai Vem aqui Nothing more for you